Olá, antes de apresentar a proposta de trabalho para o seminário 3, gostaria de parabenizar você e todo o seu grupo pelo ótimo trabalho realizado no semestre passado. O resultado do trabalho desenvolvido no seminário 2 demonstra que todos estão realmente comprometidos com a educação matemática. E para mim é muito bom continuar trabalhando com você nessa sua formação como educador matemático. Não esqueça que os seminários integralizadores são componentes curriculares que visam proporcionar aos alunos do curso integralizar as 200 óleos de atividades complementares. Veja, no seminário passado, você elaborou junto com o seu grupo um portfólio de atividades voltadas para o ensino fundamental 1, ou seja, de 1º ao 5º ano. A proposta para esse seminário 3 é que vocês organizem um seminário e convidem os professores do fundamental 1, de forma particular, aqueles que participaram da investigação que vocês realizaram no seminário 1 e apresentem para eles algumas dessas oficinas que foram organizadas por vocês. Dessa forma, nós vamos estar levando a academia e, de forma particular, o nosso curso de matemática, a comunidade na qual você está inserida. Os trabalhos, seguindo a mesma dinâmica dos dois primeiros seminários e na perspectiva da formação colaborativa, serão gerenciados pelos grupos, com a minha ajuda e a do tutor presencial. Continuaremos sem o tutor à distância. A avaliação dos trabalhos também deverá ser realizada da mesma forma que nos semestres anteriores. Lembre-se que é importante que seja elaborada, no início dos trabalhos do seminário, a ficha de avaliação. Ela deve ser elaborada por todos do grupo, juntamente com o tutor presencial. Essa ficha deverá ser encaminhada à coordenação no final do semestre, porque é ela que vai garantir as suas horas para serem integralizadas. Fique atento que abrirei um fórum não avaliativo, desculpe, o fórum não é avaliativo, mas a sua participação é muito importante, onde você vai postar as suas dúvidas e sugestões. E também preste atenção a todas as orientações sobre as atividades a serem desenvolvidas nesse seminário 3, que serão postadas no ar. Um bom trabalho para você e todo o seu grupo.